Desafio Bem-vindos a mais um desafio. De um lado temos a equipa laranja, a Isabel, a Joana, o João, a Maria do Carmo e o Rafael. Juntos formam os esmagadores d'ossos. Do outro lado temos estes atletas de azul, o Duarte, o Francisco, a Madalena, a Maria Benedita e o Martinho. Juntos formam os ziggielétricos. E começa a prova. A Isabel e o Duarte saem disparados. Para começar têm de salteitar por entre os arcos. A seguir têm de apanhar um porta-chaves dentro da piscina. Depois têm de caminhar em cima destas confortáveis andas sem nunca largar o porta-chaves. E chegam exatamente ao mesmo tempo. Vamos ver quem conseguirá abrir o cadeado primeiro. O Duarte é o primeiro a conseguir abrir. No entanto, tem alguma dificuldade em calçar as andas e permite que a Isabel lhe passe à frente. Quando o Francisco finalmente sai, já a Joana está a calçar as andas. Mas o Francisco é rápido e consegue recuperar um pouco do atraso que a sua equipa tinha. A Joana abre o cadeado primeiro. Mas o Francisco abre logo a seguir. No entanto, alguma atrapalhação nas andas faz com que não consiga passar à frente. O João sai determinado em manter a sua equipa na dianteira. O Francisco passa à vez à Madalena que vai tentar recuperar o atraso da sua equipa. O João abre o cadeado e apressa-se a regressar. Passa à sua vez à Maria do Carmo A Madalena está a lutar contra os cadeados. E finalmente consegue. Inicia o regresso para dar a vez à próxima colega de equipa. A Maria Benedita sai disparada, mas os magadores de ossos vão avançados. E o Rafael, que tem por missão abrir o último cadeado, também já vai a caminho. E é tão rápido que até consegue chegar primeiro. E também consegue abrir o cadeado primeiro. Regressa com a mensagem. E dá a vitória à sua equipa. Os zigue-elétricos, como bons desportistas que são, vão levar a prova até ao fim e o Martim vai abrir o último cadeado. Com os dois baús abertos, termina a prova e a vitória foi dos esmagadores de ossos. Juntando às pontuações das provas anteriores, temos o resultado final. Esmagadores de ossos 3, zigue-elétricos 0. Parabéns às duas equipas e até para a semana.